Música Pessoal, antes de começar esse vídeo, peço que vocês fortaleçam o canal do Vinicius ArcCraft Vamos em rumo aos 350 no canal dele, o link vai estar na descrição Fala galera, beleza? FeedLikeBRNara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez apresentando aqui pra vocês o canal do FreeKid Ele está com 221 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo E como vocês podem ver, meu sino já está ativado no canal dele Ele possui a lista de canais dele em aberto aqui E isso dá mais confiança em vocês ajudarem ele Ele joga Free Fire como vocês podem ver Postou vídeo de Nebulos E também, às vezes, divulga alguns canais Então, se vocês puderem, pessoal, confiram o último vídeo dele Que é esse aqui, Free Fire E nos vai surfar agora Então, se vocês gostarem daquele vídeo Deixe um joinha lá pra estar fortalecendo E comente com a hashtag VimPeloFeed Assim, você vai estar ajudando ele E bastante Vamos em rumo aos 250 no canal dele Pelo menos 230 aí E esse foi o vídeo, pessoal Se vocês gostaram, deixem um joinha pra estar fortalecendo Se inscrevam também no meu canal se ainda não for inscrito E se puder, ative o sino das notificações Para não perder nenhum vídeo Então, até o próximo vídeo, pessoal E se inscreva no canal